Música É um prazer, um orgulho muito grande que a nossa gestão é sempre pautada no compromisso, na responsabilidade e na qualidade das nossas obras. Então é um prazer estar aqui, mais uma escola sendo reconstruída, como disse, não é reforma, não é maquiagem. A gente sabe que passam anos e anos aí, a maioria chega, muda a cor da tinta e diz que fez reforma. Então isso não é reforma, isso é maquiagem, nós estamos fazendo aqui, é reconstrução. Praticamente uma construção nova, está aí parede sendo retirada, parede de ser mudada de local. Aqui só é uma escola, é um jardim que acredito que tem muitas histórias, muitas pessoas já passaram por aqui, tem muita história para contar. Mas que ao longo de muitos anos estavam aí na mesmice, né, a cada dia aí correndo até risco de ir em alguns trechos da escola de Zabá. E salas de aula, tendo que passar uma por dentro da outra, para ir para a cantina, para a cozinha, tinha que passar por dentro da sala de aula. Isso é uma questão assim muito inadmissível. Coisa totalmente fora do comum. Estamos na luta aí por dias melhores, sempre agradecer a nossa secretária Luísa, que também tem nos ajudado muito aí nessa articulação de buscar melhorar os recursos, né, ampliar recursos. Vai ser entregue para a nossa comunidade, dentro em breve, um prédio moderno. Aqui, novas salas serão criadas, sala para professor, sala para diretor, alguns atendimentos básicos que as crianças aqui não tinham, como um pátio coberto, não tinha. Nós teremos aqui uma nova cozinha também, que será ofertada. Toda a escola será climatizada, uma faixada moderna, um piso industrial. Então, isso é o compromisso da obra, com qualidade. Hoje, a Escola Anjos da Guarda está funcionando para os alunos, os pais e a comunidade em geral, na Escola Aldalina Silva. Nesse momento que a escola está passando por uma reforma, né, podemos dizer que não só uma reforma, mas uma reconstrução da escola. Um sonho que a diretora, os professores e a comunidade pediu para a nossa prefeita. E hoje estamos aqui vistoriando para, no futuro, ter uma obra de qualidade para a educação do nosso município. Em relação à parte térmica, a gente está na parte da locação, a gente já colocou os gabaritos, já fizemos demolição de paredes. Aqui vai ser tudo construído, nessa área aqui, vai ser levantada a paredes, vamos fazer a locação, levantar as paredes. E já retiramos também o telhado, que vai ser todo modificado. E é isso, por enquanto estamos nessa fase. Tem quantos funcionários aqui? Tem oito funcionários, todos aqui da região. Essa foi uma exigência da prefeita para trazer todos os funcionários locais. A escola estava em decadência, né, nós sabemos. E hoje a nossa prefeita Belezinha tem feito aí já várias reformas nas escolas, deixando de cara nova, né. Uma escola que eu tenho certeza que, quando estiver pronta, está apta a receber nossos alunos da rede municipal de Chapadinha. A gente está aqui acompanhando para, fiscalizando essa reconstrução dessa escola, onde vai dar uma melhor qualidade, tanto para os professores passarem o que sabem para os nossos alunos, como os alunos aprenderem. Porque hoje a porta de uma sociedade melhor é o conhecimento, ou seja, a Belezinha, na gestão dela, ela está dando prioridade na educação. Porque o povo educado é uma cidade bem mais avançada, bem mais cultural e tem a possibilidade das pessoas terem um futuro melhor. O trabalho que a prefeita, a prioridade que a prefeita vem realizando para a área da educação. E quem está de parabéns nesse momento são os pais, os alunos, toda a comunidade. Mais um equipamento público da educação sendo melhorado no governo da prefeita Belezinha. É justamente o cumprimento daquilo que foi proposto em campanha eleitoral e a gente tem visto nesses dez meses de governo. Aí um planejamento, uma organização e com certeza esse trabalho feito pela prefeita Belezinha, com seus secretários, A gente vai ver ao final desse governo muita obra sendo realizada e que com certeza vai garantir um melhor desenvolvimento educacional das nossas crianças. A gente vai ver ao final desse governo muito mais avançado.